Tem algum lugar pra eu prender essa coisa? Bom, tínhamos um zoológico, mas ele se mudou pro leste. Mas claro que sempre tem o velho pôr. Eu não sou velho. Perfeito. Lobo 1 na caçapa do cão. Outro lobisomem? Há problema nessa cidade. Seu banco, o senhor está bem? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô seguro, tá tudo beleza. Bom, eu tenho que ir embora agora cimentar os buracos. Por que essa cidade fica cada vez pior? Por que mesmo? Aí, o que vocês lobisomens querem aqui? Nós não somos lobisomens. Somos por quebisomens. Hã? Por quebisomens? Criaturas possuídas pelo espírito do questionamento e sanguinolência. Como é que é? Por favor, senhores, perguntas só depois do fim da palestra. Em nosso ecossistema, no nível mais baixo, ficam as pessoas casas. Com essa oportunidade, nós, por quebisomens, facilmente acabamos com elas. Porém, a presença do Doni era uma barreira natural. A idiotice dele era tão poderosa que produzia um gás tóxico, o ofensivo gênio. Para lobisomens, é um veneno mortal. Mas agora que você tirou o c*** daqui, vamos devorar essas casas e nossa população rapidamente se expandirá até sermos devorados pela coruja cósmica. É o ciclo da natureza, mas vai ser um bom tempo de vida até lá. Hoje à noite, nos banquetearemos com o sangue dos inocentes. Ah, não! Tenho que trazer o Doni de volta! Doni, tem que voltar agora mesmo e impedir que os... Ah, então o Mestre Fim retornou! O que é que tá pegando? Graças a você, eu nunca mais serei um... Ah, não, ah, não, 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 não. Tá tudo errado. A gente precisa do Doni idiota pra produzir ofensivo gênio e aí... Ah, relaxa aí, Fim. Eu acho que você tá desidratado. É como o Jake me ensinou. Oito sacas, oito copos, oito dias na semana. Eu vou pegar uma aguinha pra você. Ô, Doni, tá usando jeans agora? Claro! Tem que usar calça. Pegue sua calça. É legal! Essa eu escrevi sozinho. Me desculpe. Mas, 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 mas... É, Doni, você tá bonitão nesse jeans. O que é que você fez? Milagre, não é? Eu só ensinei as minhas musiquinhas educativas pra ele e agora... Ah, ele tá perfeito. Não, estragamos tudo, Jake. As pessoas casa estão acabadas se o Doni não voltar a ser aquele... Ah, eu não pretendo ser um... Outra vez. Mas as casinhas vão ser massacradas sem você. Parece horrível, mas eu já virei a folha. Doni, você tem que ir. Fin, não é não. Eu sei que vai respeitar a minha escolha. Não, para! Não! Agora vai ser idiota com esses porquibisonos. Não. Eu vou usar minhas músicas pra fazer eles pararem. Deixa eu ver. Tenho éticas de lavar roupa, atravessar as ruas... Ah! Aqui tem uma bomba. Ah! Ah! Ah!